Música Começou nesta quarta-feira o 25º Festival da Batata em Ouro Branco. Você confere agora os melhores momentos da tradicional festa. Ouro Branco está em festa. Nesta quarta-feira a cidade recebeu mais uma edição da tradicional festa da batata. São cinco dias de muitas atrações, comemorando os 25 anos do maior festival da região. É uma alegria muito grande o município de Ouro Branco abrir as portas mais uma vez para acolher não só os habitantes da cidade, mas toda a região, o estado de Minas, pessoas de muitas cidades que vêm nos visitar. E esse ano com uma característica importante, que é o 25º Festival da Batata. Então estamos comemorando as bodas de prata dessa festa que veio para ficar e se tornou uma das melhores festas da região e uma das melhores festas de Minas Gerais também. É um momento de cultura, de lazer, de entretenimento. E a Ouro Branco já tem a característica de ser uma cidade acolhedora. Se torna mais uma vez a oportunidade de acolher tantos que vêm para esses momentos de festa e de confraternização. Este ano, além do palco principal, os artistas locais também se apresentarão para o público no Palco 2. E na noite desta quarta-feira, a primeira atração foi da banda local Lucas e Laís. E quem abriu com chave de ouro o 25º Festival da Batata foi a dupla sertaneja Vitor e Léo, reconhecidos por sua fórmula diferente e única de fazer música e pelo carinho com que tratam as pessoas. Vitor e Léo são artistas que em uma só dupla reúnem talento para compor, produzir, arranjar, dirigir, tocar e interpretar. Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender Que dá boa Que dá boa Vitor e Léo Que dá boa Que dá boa E abrindo o 25º Festival da Batata, Ouro Branco recebe a dupla Vitor e Léo. Como é que é tocar aqui em Minas Gerais? Maravilhoso, né? A gente, quando vem para Minas, a gente fica super feliz. Nossa terra e o povo nos recebe muito bem. Hoje é uma cidade nova, a gente não fez ainda. Estamos tendo a honra aqui de conhecer. Por saber que é uma festa tradicional, a festa da Batata, a gente está muito feliz. E a intenção é retribuir esse carinho com que as pessoas nos recebem. Subindo no palco e trocando energia positiva, fazendo com que as pessoas fiquem felizes com a nossa música. E a palavra que me cura, ninguém vai dizer. Cada coisa que eu consigo, quero te pedir contigo. Não é se fácil esquecer. Sinto falta de você. E a palavra que me cura, ninguém vai dizer. Cada coisa que eu consigo, quero te pedir contigo. Como é que está o novo trabalho de vocês? Então, está quente, né? Não dá nem para encostar. Ele sai agora dia 20, na próxima segunda-feira, ele entra nas lojas. E é mais um trabalho produzido e arranjado por mim e pelo Léo. Um trabalho autoral, com todas as canções de nossa autoria. E que vem com a mesma intenção dos trabalhos anteriores, que é uma intenção descompromissada com o sucesso. E, acima de tudo, com o intento de proporcionar boas emoções, uma troca de energia positiva e dar continuidade ao nosso trabalho artístico, musical. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Boboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Boboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Fala Fala Fala, querida Agora A minha vida Você se foi Levou-me a calor Você se foi Mas não me levou Luas de encanto Ouça Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo meu luz Uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume No ar Vejo minha flada em sua fara de portão Focando no coração Madrugada de amor Não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais abordar Minha história linda Eu tô de amor Algo que diz que essa paixão Não é em bom Meu sentimento é bem mais Que uma emoção Eu espero o tempo que for E a parte do amor E a parte do amor Vejo minha flada em sua fara de portão Focando no coração Madrugada de amor Não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais abordar Minha história linda Meu corpo De amor De amor Calma que diz que essa paixão Não é em bom Meu sentimento é bem mais Que uma emoção Eu espero o tempo que for E a parte do amor Agora com vocês Madrugada de amor Agora com vocês Madrugada de amor E hoje você confere show Com a banda Manitou Além de outras atrações O ingresso nessa quinta-feira Custa apenas um real A cobertura completa Do 25º Festival da Batata Você confere aqui na TV Lafayette A CIDADE NO BRASIL